Alguém aí quer falar alguma coisa? Tu, cara, tá com a camisa do capeta aí. Deve ser legal. Você é satanista ou não? Hein? Não? Ah, que merda, é fake. Qual é teu nome, cara? Tiago. Tiago, parabéns, Tiago. O que você faz da vida? Eu sou programador. Emoção. Profissão do futuro, né, velho? O que você já programou? Caralho, quem foi essa desgraçada que riu do cara? Que risada humilhante, velho. Tô te falando, eu achava o programador uma boa profissão, agora eu já não sei. O que você já programou? Quem foi que riu? Quem foi que riu? Qual é teu nome, risadinha? Letícia. O que você faz então, fodona? Fala. O que que ela falou? Bancária? Ganhou, ganhou dele. Ganhou. Ela tem todo o direito de rir de gê, viu? O que que tu programou lá pra Stony? O que que tu fez? O que que é Stony? É tipo um banco digital? Não é banco digital? Não é banco digital? Hã? Adquirenção. Quê? Que que ele falou? Fala da maquininha. Ah, é, ah, é, pague, pague, seguro. É só que o melhor. É melhor, é aquelas maquininhas que... Hoje, porra, eu te odeio então, mano. Porque... Me fodeu. Hoje você quer falar pro mendigo que você não tem dinheiro, o mendigo tá com uma maquininha na sua cara. Ô, amigo, tô sem... Hã? Hã? Bota pra descer. Bota pra descer. Bota, bota pra descer. Caralho, maneiro, mano. E é legal trabalhar lá? Tu trabalha com gente ou trabalha dentro de casa? Em casa. Em casa. Com gente também, né? Em casa, com gente. Tua mulher, fica lá do teu lado. Tu trabalha em casa também, moça? Também. Tu trabalha na Stone também? Trabalhei. Já trabalhou? Te demitiram? Burnout. Burnout? Ah, e ele que se foda, né? E tu tá com burnout, não? Ou ela que é frouxa? Fala na cara agora, filha da puta. É, tu tava quase também. Só que aí eu tive logo depois. Ah, teve já burnout? É, só que eu continuei. Bota pra descer. Momento Stone. Foda-se essa saúde mental. Tu toma remédio hoje em dia pra aguentar o tranco? Sol natural. Sol natural? Maconheiros, safado. Ah, a Stone é verdinha, né? É mesmo, esse cara é bom, hein? O que que tu gosta de escutar de música? Eu, rock. Rock? Já deu, né? Tu não sente não que tu ficou pra trás? Hã? Rock in Rio. Não tem uma banda de rock. Vai estar com Claudia Leite tocando, Luís Assonza tocando, entendeu? Porra, Lady Gaga. Ai, capital inicial. Duas da tarde. Não tem ninguém lá. O Dinho, o Dinho, o Ouro Preto. É você, velho! É você, velho! Filha da puta, 80 anos de idade de regata. Caralho, que maneiro, velho. Roqueiro, roqueiro. Que banda que tu gosta? Misfits. Misfits. Ah, essa é a camisa do Misfits. É mesmo, caralho. Punk, né? Não sei direito. É uma banda que eu só conheço de camisa. Todo mundo tem a camisa. Nunca ouvi uma música. Eu sou igual aquelas meninas que usam a camisa do Nirvana. Gosta do Nirvana? O que que é isso? Acha que é uma marca de perfume. Ai, eu adoro o Nirvana. Sou budista. Não, burra! É uma banda. É tão legal essa camisa. Legal, Misfits. Maneiro. Maneiro. E tu, moça? Tu gosta de rock também? Roqueira também? Hã? Gosta. Foi forçada, né? Forçada, né? É, é, é. É, beleza. Ah, gostava de sertanejo. Ah, tu gostava de sertanejo? Tu foi forçada a ouvir rock? Caralho, que mudança, hein? Então, quer dizer, tu tinha várias rádios, várias músicas, vários sucessos à tua disposição e agora tem que ficar ouvindo Misfits, né? Caralho, que sertanejo antigo tu gosta ou esses de novo? Era antigo. Ah, então também foda-se. Tá bom, foda-se vocês. Vamos continuar. Hã? É a contada da tua esposa, hein? Ah, é da minha esposa. O cara tá, é? Puta de assunto, vai, velho. Obrigado, obrigado. Você é um amigo. Deixa eu falar da minha mulher, deixa eu falar da minha mulher. A minha mulher é uma mulher aventureira, uma mulher aventureira. Ela queria fazer uma viagem. Sabe essas pessoas que gostam de aventura? Sabe essas pessoas que gostam de natureza? Alguém aqui é uma pessoa que gosta de natureza? Duvido que tem tanta gente, duvido, não é possível. Tô falando de gostar de natureza. Tu é programador, tu gosta de natureza? Vai te fuder. Que tipo de aventura de natureza tu gosta? Tracking, montanismo. Tracking, montanismo. Escalada, caralho, é real mesmo, então. Mas é escalada mesmo em montanha ou tu vai naqueles parques de... Olha, aqui é como se fosse uma montanha. Aí, porra, laranja, uns negocinhos laranja que tu vai. Que montanha que tem vários negócios laranjas? Mas tu vai mesmo em montanha? Real mesmo? Faz as paradas? Pouco. Eu estudei. Tu estudou? Tu estudou escalada? Online. Esse cara, velho. Não acredito não, velho. Porra, vai se fuder. Estudei montanismo online. Não, mas... É, é... É, maneiro. O que tu estudou? Tu já botou em prática ou tu só estudou? Fala isso pro cara da floresta. Não, eu sei escalar também. Já li oito apostilas. E o cara que tá lá no topo da montanha, analfabeto. É o quê, filho? Estudou o quê? Estudou o quê? Não, mas tô brincando. Deve ter um... Fiz dez aulas, escalei dez vezes, acompanhado. E fiz duas sozinho, eu guiando a galera, que foi trouxa de me acompanhar. Caralho, então tu já deu até aula. Ah, maneiro demais. E era o quê? Tu escalou aonde? No Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, maneiro. Lá é bom, né? Porque... Tem ladrão? Roubando, né? Tipo, o cara escalando, cara. Bora, parceiro. Passa essa corda. Passa essa corda e esse giz. Eu escalei no Cantagalo. Lá tem uma favela. Lá tem uma favela, no Cantagalo? É, aí tinha uns caras lá em cima, andando, andando pro alto e escalando. Dando o tiro pro alto. Caralho, é um bom motivo pra poder escalar, né? Bora, bora, caralho. Vamos, vamos, rap... Rapidinho, você aprende, meu irmão. Sai correndo a pedra. Eu fiz uma escalada dessa com a minha mulher uma vez. Aí, foi mó vergonha. Porque ela foi, e aí eu fiquei pra ir depois, né? E eu fiquei assim, pra dar apoio pra ela. Vai lá, vai lá, não. Qualquer coisa eu tô aqui. Caí, né? Vai lá. E ela foi com muita dificuldade, né? E era difícil, assim, pelo menos pra gente, né? Era difícil, assim, porque a pedra era tipo assim, ó. Mentira. Mentira. Era uma pedra mesmo. Aí ela escalou, assim, com uma dificuldade, né? E os caras ficam ali na corda, né? Caso tu caia, eles te seguram. Aí ela quase que caiu, assim, mas os caras estavam lá. Não, não, você consegue, você consegue. E ela, ah, 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 é isso, é a vitória, é a mulher, é o poder, ah. Aí eu cheguei lá, comecei, é, 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 fácil, fácil, muito fácil. Aí eu cheguei num lugar onde ela tinha tido a dificuldade, eu cheguei lá, e lá eu fiquei. Até lá eu tinha chegado mais rápido que ela. Quando chegou ali, tinha que pegar uma pedra ali que era mais difícil, que era pequenininha, assim. Aí eu, ai, minha unha, ai. O cara, vai, amigo, vai. Eu falei, minha unha, ah, ah. Não, tem que apertar com força, porra. Nossa, você tem essa unha aqui? E aí eu já tava com muito, 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 muito esforço corporal, físico, ligado no tempo. Aí ela tinha feito, tipo, uns 20 minutos. Aí eu tinha chegado lá com 10. Aí chegou em 20, eu ainda tava lá, assim. Aí ela, vai, Murilo, vai, você consegue, você consegue. Eu, eu, eu sei que eu consigo, eu sei, eu sei. Aí, 40, eu ainda tava lá. Coisa mais triste do mundo. Foi eu descendo na cordinha, assim. Vem, mano. Eu não sei se alguém chegou a ver bilionários do Titanic. Puta que pariu. Eu não quero ser processado, mas a galera tá tentando me ajudar. Puta que me pariu. O 5 bilionário entra na lata de coca. Vambora, furtos. Vamos ver no que vai dar. 5 bilionário do mundo inteiro sentado numa latinha de coca, dessa forma, assim. Um com a canela no cotovelo do outro, segurando um puta que pariu aqui. Uma janela desse tamanho, ele dividir na cara. Deixa eu olhar agora, deixa eu olhar um pouquinho. Esse era o plano. Um milhão de reais. Deixa eu ver um pouquinho. Porque, cara, não quer ver o Titanic. É a experiência. Como será que é ser pobre? Meu Deus, é assim que é ser pobre? A gente se aperta uma janelinha. Cara, que doideira. Ai, cara, sabe o que eu achei engraçado? Foi uma tragédia. 100 pessoas morreram. Ninguém tá com pena. Isso não impressionou vocês? Ninguém. Exatamente, ninguém tá com pena. Ninguém tá com pena. Todo mundo quer que se foda, mano. Ninguém tá com dó. Eu acho que nem a família deve estar assim também, filha da puta. Fazer uma merda dessa. Pra quê? Vai pra Disney, porra. Vai pra Europa. Porra, compra. Tem que ser... Eu acho que dois motivos, eu acho que ninguém tá com pena. Um, são bilionários. Isso é uma coisa que, por mais que você... Você quer que se foda o bilionário. Por quê? Você não é? Então, pau no cu dele. Como é que você não é? Você não é e você nunca vai ser. Então, foda-se, entendeu? Bilionário, você não tem pena. Você tem raiva, você tem ódio, você tem inveja. Ninguém tem pena, entendeu? Ah, morreu o bilionário. É, também. E eu tô aqui. E agora? E aí, quem tá pior? E eu? Sou pobre e tô vivo. E aí? Ele? Foda-se, ele. Ninguém tá nem aí, mano. Você não sente a empatia pelo bilionário porque você não tem a menor ideia de como é viver. A vida de um bilionário, porra. Que caga, vem um cara que limpa seu ralo assim. Você fala, calma, ainda não acabei. O cara já tá lá, não? Pra vir tranquilo. Caralho, inacreditável, mano. Muito rico, ninguém se importa. Outro motivo que ninguém se importa. Muito burro. Foi uma forma muito burra. Muito burra. Não é tipo uma tragédia. Não foi uma tragédia. Foi tipo, é. É. É, né? É. Morreu. Sim, sim. O que ele fez? Ah, sim, sim. Morreu, é. É mesmo. É, é. Ele tentou morrer. Não foi? Ele não tentou viver, não. Entendeu? Caralho, tipo, não é uma tragédia. Não é, caralho. Você foi, deixa eu morrer de um jeito doidinho. Caralho, a burrice é muito grande. Tipo, ninguém tá com... Mano, eu vi o padre Fábio de Mello. Tô brincando. Padre de Mello compartilhando o meme, né? O bilionário acordou, Leonardo DiCaprio, assim, na frente dele. Fábio de Mello compartilhou esse meme com a comunidade cristã no domingo. Ver o Titanic não é uma loucura em si. É só burrice. Tipo, chato, né? Pra quê? Olha, olha. É um barco, né? É. É mesmo, é? Tem um... É mesmo, ó. É, tá todo velho, né? É. Caramba, é um barco velho. Debaixo d'água, né? Caramba, ó. Tem água pra caramba aqui, né? É mesmo. Vamos subir? Não, ele se eu tô a filmar, todo mundo já viu o vídeo. É só uma ideia merda, mas dá pra ir. O cara que filmou o Titanic já foi várias vezes, entendeu? Foi direto lá, mas ele vai no submarino mesmo. Entendeu? Ele não vai naquela merda. A questão foi essa merda. O Ocean Gate. É o cara que... O cara que criou é bom demais. Você tem que ver, esse cara é o que vale a pena. É o CEO e piloto. Entendeu? Eu valorizo ele porque ele é maluco, mas ele vai. Teve um engenheiro que falou, olha, tá errado isso aqui. Vai explodir. Aí sabe o que ele fez? Demitiu. Sério. Falou, vai explodir se entrar com esse material que explode. Demitido. Vai lá, vai lá, mano. Faz o seu, então. E o engenheiro, não, não é nada contra a sua ideia, não. É só porque morre. Então, vai. Vai lá. Vai lá. Vai pro Tesla. Vai, fodão. Vai pro Tesla. Esse cara, ele é um CEO, muito audacioso, entendeu? Megalomaníaco, entendeu? Corajoso, inovador. Que burro. Como você tem várias características positivas, mas uma negativa, ela consegue te implodir. O submarino era muito podre. Um foi demitido. O outro engenheiro que falou, falou, vai dar errado, hein? Tô fora. Não vou ficar aqui, não. Essa barra ainda vai dar errado. Caraca, sai, sai. É, então, vou sair eu. Não, quem tiver na empresa vai ter que entrar numa latinha. Ele, então, tô fora. E, veja bem, o que é o mais maluco, isso que vende a ideia, porque a gente só tá vendo depois, ninguém sabia antes. Ele já foi com a latinha algumas vezes. Essa merda já deu certo. Foi por isso que ele conseguiu vender pra cinco bilionários. Bota lá, mano. Bota lá no peixe urbano lá. Entende? Eu não sei onde é que ele vende pros bilionários. Sei lá, mano. Peixe exclusivo. Eu não sei quem tem. Visita Titanic inédita. Experiência real. Imersiva. Mas o CEO falando é bom demais. É isso que vale a pena. Vocês têm que assistir o vídeo dele. Ele é tipo o Elon Musk da Shopee. Entende? Eu tenho uma ideia, eu sei o que é o caminho. O futuro não é explorar o planeta. O futuro não é explorar o espaço. O futuro está no subterrâneo. O futuro está no oceano profundo. Lá que está a verdade. Quando o sol morrer... Olha o que ele falou. Quando o sol morrer, vai ter energia pra nós vivermos debaixo do mar. Olha o que esse merda tá esperando. Olha a confiança dele. Ele tá se preparando pra quando o sol morrer. Morrer. Caralho, nem o gordão lá do podcast tá falando que o sol vai morrer. Nem o Space Today tá... Não tem essa confiança. Não vai demorar, pessoal. Vai demorar. Vamos esperar que vai demorar. Ele fala na entrevista. Dizem que não pode fazer com o Titânio. Sei lá. Não pode fazer com o Titânio. Eu fui lá e fiz. Com o Titânio. Fala isso na entrevista. Você tem que quebrar algumas regras pra você ser realmente inovador. Eu vou com o Titânio. E aí, mano, os caras entrando. Mano, não é que ele fez com o latinha de Coca. Ele fez com o latinha de Dolly. Esse filho, ele quer economizar. Ele comprou uma espécie da Decathlon. Entendeu? Foi isso mesmo. Pode ver. Não tô inventando. Ele comprava uma espécie de coisa. Você pode botar a borracha aqui. Entendeu? Nós pega aquela latinha assim. Nós passamos o supertape. Entendi. Bota uma espuma bacana assim. Imagina os milionários entrando. Caixa de ovo na parede. Será que é certo essa caixa de ovo? É uma questão mais acústica. E isso todo mundo viu. O controle. Caralho, como é que alguém entra nessa merda? Um controle de Playstation. De verdade. Duas telinhas. Ele com Playstation. Não era nem o Play 5. Não era o Play 5. Ele não comprou o Play 5. Ele comprou o do Play 2, mano. 3. Mano, Polystation. Foi um videogame desses merda. Entendeu? Dynavision. Entendi. Aqueles de matar patinho. O videogame de matar patinho. Entendi. Caralho. Filha da puta com um controlinho. E tinha dois mamilos grandes na... Eu não sei se vocês viram. Era tipo um Playstation no frio. Mano, é tipo o milionário. É tipo o cara que ganha na Mega Sena. Seis anos depois, ele perdeu tudo. Sabe? É, agora eu tô morando aqui de favor. Tinha um outro que era um explorador. O cara foi agora pro espaço do Jeff Bezos. Ele foi no foguete do Jeff Bezos. O cara já foi pra todo lugar. O cara já explorou tudo. Não tinha mais o que fazer. O cara já bateu três recordes mundial de explorar coisas. Eu não sei nem o que recorde é isso. Record de explorou demais. Isso aí explora muito. Dá um recorde pra ele que ele explora muito. Isso aí explorando. Ele nem tem o Google Chrome. Só o Explore. Não é arrepiado. Que eu me arrependi. Me arrependi, pô. Morreu também. O grande dilema que fica. E é isso que eu quero... Só pra terminar. Esse tema aqui já tá se esticando muito. Né? Já tá indo fundo demais. Procadilho bobo. Do nada pra... Entendeu? Obrigado, pessoal. Vocês são a família. O dilema que fica. James Cameron. O diretor de Titanic 2. Será que ele vai dirigir? Diretor de Titanic. Será que ele vai dirigir agora Titanic 2? É, eu estraguei a piada. Tô muito triste. Já sei, já sei. Melhor ainda, porque a piada nem é boa. Mas eu estraguei ela, então eu vou salvar ela. Porque, lembra, eu tô filmando. Eu vou fazer de novo. Vou explicar pra vocês agora. Eu vou falar assim. James Cameron dirigiu Titanic 1. A tragédia de um navio que... Afundou. Será que ele está pronto para dirigir Titanic 2? Aí vocês fazem assim. Se aplaudir vai ficar meio over. E aí nós seguimos como se... Nossa, vai ficar muito bom, galera. Vamos lá. Vamos lá. Vou tentar, tá? Vamos lá. Gente, que doideira. Maluqueira, pessoal. Olha só. Uma pergunta que me fica. Me veio um dilema na cabeça. James Cameron. O diretor de Titanic... O navio que afundou. Ainda não é. Daqui a pouco. Será que ele está pronto para dirigir Titanic 2? Loucura! Ainda não é.